Quer saber como eu transformei o negócio da minha família em uma franquia de sucesso e iremos faturar um bilhão de reais? Nesse vídeo eu vou te ensinar três passos para você transformar o seu negócio em uma franquia. Fique comigo! Bom pessoal, então o primeiro passo, você precisa ter um bom negócio. Ter um negócio que já foi validado, pilotado e que você tenha lucro. Porque franquear nada mais é do que você replicar aquilo que você faz. Se nem você ganha dinheiro com o seu negócio, como é que você vai ensinar alguém a ganhar dinheiro? Então o primeiro passo é esse. É você realmente já validou, já pilotou seu negócio aí por um ano, dois anos? Ou você tem um negócio aí já há três, quatro anos? É um bom negócio rentável? Então, se você já pilotou o seu negócio, você já cumpriu o pré-requisito número um. O segundo passo é você registrar a sua marca no INPI. O INPI é o órgão que regulamenta as questões aí das marcas. Você precisa documentar a sua marca, registrar a sua marca. Porque imagina você, e eu já vi isso acontecer, as pessoas transformam o negócio em franquias, começam a escalar os seus negócios e não registram a marca. E aí vem alguém e registra no lugar e a pessoa acaba perdendo o direito de usar a marca. Então, evite isso. Contrate um bom escritório de advocacia para fazer o registro da sua marca. É só dar um Google aí. Existem vários escritórios no Brasil que trabalham com esses serviços de registro de marcas. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ativa aí o lembrete para toda vez que eu subir um novo vídeo, você ser notificado. E se estiver gostando do conteúdo, não esquece de deixar aquele like. E o terceiro passo é contratar uma empresa experiente para transformar a sua empresa em franquia. Fazer a formatação. Esse processo, ele leva em média seis meses. Tem vários escritórios no Brasil que fazem isso. Mas o importante é você contratar uma empresa experiente. Que saiba fazer toda a parte de contrato, de circular de oferta de franquia, de manual, de processo. Reinaldo, mas eu não sei por onde começar. Se você quiser, nós temos uma empresa que se chama Zanon Expand. Onde nós já formatamos, já transformamos mais de cem negócios, centenas de negócios em franquias. Mas aí você me pergunta, Reinaldo, será que vale a pena? Valeu a pena você transformar o negócio da sua família em uma rede de franquias? Mais do que eu falar para vocês, assiste esse vídeo para ver se valeu a pena. Quantas vezes nos chamaram de loucos? Fomos mal entendidos por nossos familiares e amigos. Nos chamaram de irresponsáveis, inconsequentes. Em alguns momentos a gente se questionou. Estamos mesmo fazendo a coisa certa? Mas do outro lado, tínhamos uma certeza dentro de nós. Isso vai dar certo. E a verdade é que lá no fundo, a gente nunca duvidou. O sonho e a vontade de dar certo foi muito maior que tudo. Se você está vendo esse vídeo nesse exato momento, é porque nós somos muito parecidos. E essas mesmas questões eu tive quando em 2008 eu tomei a decisão mais importante do nosso negócio. Franquear a empresa familiar que o nosso pai havia fundado há 50 anos. A primeira coisa que a gente fez foi procurar algum modelo de franquia de serviço. E para nossa surpresa, não havia nenhuma corretora de seguros em formato de franquia. Tivemos que criar tudo do absoluto zero. Com uma dívida de quase meio milhão de reais, nossas chances de errar eram poucas. Sendo bem sincero, essa era a nossa bala de praia. Nosso último recurso, nosso último suspiro. Fechamos os olhos e decidimos ir contra todos que falaram que isso era loucura. Depois de 14 anos, mais de 3 mil franquias eu posso afirmar. Eu estava certo. Com o sucesso que foi a Seguralta, muitas empresas começaram a nos procurar para transformar seus negócios locais em franquias. Veio então a SegCred, que na época tinha apenas uma unidade. E hoje tem mais de 200 unidades. Sendo uma das maiores redes do seu segmento. Depois da Seguralta, a SegCred, foram centenas de negócios e empresas. Negócios locais que, com nosso conhecimento, ganharam o Brasil. Eu estou te contando isso por dois motivos. Primeiro, eu senti na pele o peso dessa decisão. E posso te falar que foi a melhor escolha que a gente fez. Segundo, nós dominamos o processo. Aqui o trabalho é sério. Com investimento de 90 mil reais, você contrata o nosso grupo para formatar a sua empresa em franquia. E esse processo, ele é dividido em quatro módulos. Plano de negócio, documentação jurídica, marketing para venda de franquia, manuais de implantação, operação e gestão. Ao final do processo, você estará pronto comercialmente e juridicamente para vender suas franquias. Clique no botão abaixo e inicie sua aplicação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre franquias. Se você tiver dúvida e quiser transformar o seu negócio em franquias, aí na descrição do vídeo tem um link. Clica no link e preencha um cadastro que eu vou pedir para um de nossos consultores da Zanon Expand entrar em contato. Te espero na próxima. Sucesso e até mais!